Quando eu quero falar com Deus Eu apenas falo Quando eu quero falar com Deus Às vezes me calo Quando eu quero falar com Deus, às vezes eu me calo Mas nesse momento eu tenho a dizer publicamente Que todo mundo sabe que eu não sigo nenhuma religião Mas eu acredito somente em Deus e Jesus Cristo Deus é o nosso Pai, Criador do céu e da terra Jesus Cristo é o Filho, o Espírito Santo e o nosso Salvador Jesus Cristo foi crucificado, levou os chibatadas Foi pregado na cruz com uma coroa de espinhos na cabeça Morreu na cruz do Calvário Derramou o seu sangue para nos salvar Ele morreu por nós Imagina a dor que ele sentiu Deus e Jesus Cristo é bom e nos ajuda Aceite eles na sua vida e no seu coração Coloque os seus sonhos nas mãos de Deus e Jesus Cristo Peça para eles te ajudar E eles irão te abençoar E os seus sonhos irão se realizar Eu fiz um pacto com Deus e Jesus Cristo Para eles ajudarem a conhecer a Xuxa Somente eles sabiam o quanto esse sonho era importante para mim Eles colocaram suas mãos e me abençoaram Atendeu a minha necessidade Pois eu necessito da Xuxa para sobreviver Prometi a eles Se o meu sonho fosse realizado Eu iria homenageá-los no desfile cívico da cidade de Santa Cruz a Conceição E hoje estou aqui cumprindo a minha promessa Eu sempre falo da Xuxa por onde eu passo Mas Deus e Jesus Cristo estão acima de tudo na minha vida Eu amo Deus e Jesus Cristo Deus e Jesus Cristo me ama e ama todos vocês Não julguem para não serem julgados Somente Deus irá nos julgar Os humilhados serão exaltados Amo teu próximo como a ti mesmo Perdoa e respeitem as pessoas Sejam justos Façam justiça perante a justiça Não com as próprias mãos Deus é o maior justiceiro E Ele fará justiça O ser humano pode enganar qualquer pessoa Mas Deus Ele não engana Leiam a Bíblia Sagrada O Velho e principalmente o Novo Testamento A Bíblia é o livro da verdade Quem semear e plantar coisas boas Vai colher coisas boas E vai morar com Deus e Jesus Cristo no reino do céu Quem semear e plantar coisas ruins Vai colher coisas ruins E vai queimar com o diabo no lago de fogo Com enxofre no inferno Parabéns Santa Cruz a Conceição Pelos seus 60 anos Que Deus e Jesus Cristo estejam abençoando sempre essa cidade maravilhosa Que é pequena Mas tem o coração muito grande Xuxa é uma filha de Deus Jesus Cristo Abençoe a vida da Xuxa Que nenhum mal aconteça Orem pela Xuxa Xuxa completou 50 anos de idade no dia 27 de março de 2013 Parabéns Xuxa pelo seu aniversário Xuxa é a mulher mais linda que existe Ela é um pecado de tanta lindeza Uma delícia Jesus Cristo Abençoe a vida da Sasha A filha da Xuxa Que dia 28 de julho de 2013 Estará completando 15 anos de idade Abençoe a dona Alda Flores Meneghel A mãe da Xuxa Abençoe todas as mães Todas as crianças A minha vida A vida do prefeito Oswaldo Marchiori Das autoridades E de todas as pessoas que aqui estão presentes Nunca desista dos seus sonhos O poder do sonho faz acontecer E tudo o que tiver que ser Será Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha ao teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos devedores E não deixei cair em tentação Livrai-nos de todo o mal Pois o Senhor é o poder A honra e a glória para todos sempre Amém Amém